Amigos do Cangaço na Literatura, olha que coisa linda aqui. Estamos aqui no Santuário do Bom Jesus da Lapa. É de uma beleza singular, ó. É uma caverna, uma gruta, onde fica a igreja. E ela é espetacular, gente. Vou só mostrar o que está acontecendo aqui fora. Então, é... Brilhante, lindo e incrível. Tudo por vocês, do Cangaço na Literatura.